Bezerra, há mais de um mês do início da Série D, a direção programou quatro amistosos, o que o senhor pode adiantar para a torcida dessa preparação? Na verdade, dos quatro amistosos, a gente tem apenas um amistoso que está confirmado, que é o do América de Natal, que além de amistoso, ele vai ter um sentido festivo, que é da entrega das faixas do campeão pernambucano. Então, na verdade, a gente está pedindo a torcida para vir para esse jogo, porque nós precisamos arrecadar para manter as folhas pagas em dia, tanto do administrativo quanto do pessoal do profissional, do futebol profissional. E isso tem acontecido ao longo da gestão agora de Antônio Luiz Neto, onde nós, desde o mês de janeiro, passamos então a pagar todo mundo dentro do combinado e do acordado. Santa Cruz vai ter que quebrar um paradigma, e o torcedor Santa Cruz vem quebrando. Jogo de entrega de faixas nunca deu resultado. O Santa Cruz quer provar o contrário disso, Joaquim Bezerra? Olha, nós já quebramos tantos paradigmas em tão pouco tempo, que eu acho que esse é mais um que o torcedor vai nos ajudar. Até porque ele está consciente de que o clube não tem no calendário oficial, durante 40 dias, nenhuma partida. E sem partida, sem arrecadação, a gente não tem como pagar. Então, o torcedor que sempre está brigando para que a gente tenha um bom elenco, um bom técnico, que mantenha a base do time, ela foi mantida. Ou seja, todo o compromisso que foi assumido com a torcida, até agora foi cumprido. Então, o resto é a torcida entender que ela é necessária, porque ela faz parte do Santa Cruz Futebol Clube. A gente espera que eles venham em massa, por isso estamos colocando uma carga de 40 mil ingressos. para o ônus de limpar a imagem do Santa Cruz, vocês estão no sacrifício de não anunciar outras contratações. Primeiro, resgatar essa imagem para deixar o pessoal da casa em dia. E quem sair daqui tem saído sem falar mal do Santa Cruz, igual antigamente, quando se saía, falava muito mal do time das três coisas. Na verdade, hoje nós estamos pagando todos os jogadores que saíram do Santa Cruz, ou por ser dispensado pelo técnico, ou por ter pedido para sair, saíram com suas obrigações trabalhistas pagas. Em nenhum caso, nenhum jogador deixou de receber. Além desses jogadores dessa temporada, ou da temporada para trás, também aconteceu isso. E nós ainda estamos fazendo acordo com aqueles jogadores que têm nos procurado, como eu citei agora um pouco, o caso do André Leonel. A esposa dele passou por um problema agora de uma cirurgia, ele ligou para a gente e nós fomos e fizemos o acordo com ele. Um acordo que foi bom para o jogador e bom para o clube. Tivemos na Justiça do Trabalho, a semana passada, com o juiz que está cuidando de todos os nossos acordos, o Dr. Hugo, e fizemos ver a ele que, dele que assumimos o clube, nenhuma nova ação trabalhista, ela foi impetrada na Justiça do Trabalho, em função de que todos os acordos foram cumpridos e os acordos extrajudiciais estão sendo feitos. Então isso dá respaldo para a gente manter o elenco aqui com credibilidade e aqueles jogadores que agora sim estão querendo vir jogar no Santa Cruz, porque sabem que vão vir receber seus salários. Agora, Joaquim, o que vocês estão fazendo para honrar com esse período tão grande aí, sem nenhuma atividade esportiva, a gente sabe que é quando o clube fatura? Veja, nós tivemos a arrecadação do campeonato pernambucano, nós tivemos patrocínios, não é? E estamos nos virando com a receita do clube. Quando há falta dessa receita, nós nos dirigimos aos conselheiros, aos empresários que apoiam o Santa Cruz, e recorremos a algumas doações que são feitas. Então, eu acho que na hora que você precisa pagar e você tem credibilidade, o dinheiro sempre vai aparecer. Agora, quando você não tem credibilidade, você não vai conseguir pagar sem dinheiro. Isso chama-se crédito, não é? O pressuposto básico para o crédito é confiança. Então, na medida que você tem confiança, você tem crédito. O Santa vai ter uma renda maior do que os outros durante esta semana, mesmo sendo um amistoso, e me parece que é um desafio ter um público maior do que o Sport Náutico Salgueira. Veja, como antes você disse que nós temos quebrado paradigmas, esse pode ser mais um paradigma a ser quebrado, não é? E nós esperamos que a torcida, não é, coral, esteja pronta para isso. É por isso que nós mantivemos o preço do ingresso a 20 e 10 reais, exatamente para a gente ver esse estádio aqui lotado.